Música Um, dois e já Super fantástico amigo Que bom estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente Cantar alegremente Mais uma canção Tantas crianças já sabem Que todas elas cabem No nosso balão Até que tem mais idade Mas tem felicidade No seu coração Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Para, 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 para O que foi, Titi? Você está desafinando muito, Helena A Didi, eu não acho Você que é muito exigente Assim a gente nunca vai ser famosa Quem diz que eu quero ser famosa? Oi meninas, quer me brincar de escolinha? Claro! Vamos Didi Claro que não E acreditem ou não Eu fui brincar de escolinha A Didi Mel sempre foi muito exigente Por isso que ela se tornou essa grande super estrela E eu Se tornou a professora mais amada do Brasil Pois é, gente É difícil de acreditar Mas a Didi era minha amiga de escola E ela veio aqui hoje Melhor Conta você O que aconteceu foi que eu vi o clipe de vocês O Paná Paná Nosso clipe já está com mais de 10 milhões de views Hello Nosso clipe mais ou menos, né? Porque vocês estavam bem lá atrás como backing vocal Back quem? Backing vocal, Jairi São as pessoas que ficam atrás do artista cantando Back atrás Ah É isso mesmo E vocês já ouviram falar de alguma cantora de fundo famosa? Não sei, acho que não Pois é É porque não tem Todo mundo que assistiu o clipe Viu que a estrela que mais brilhou fui eu E se não fosse por minha causa A Big Star A gente teria no máximo 10 views Você vai ver a estrela que vai nascer na sua cabeça Isso sim Dá vizinho, me segura Ai, Didi Mel Não liga pra esses cantores de fundo Ai, o importante é você saber que eu sou super sua fã Eu adoro suas músicas Sei todas de core E também sei as coreografias Eu acho que até a gente podia fazer uma dupla Seria bem legal Uma dupla? É Uma dupla, sim Ah, a gente podia formar um trio comigo junto Tá, e o resto da turma? Ah, eu só quis dizer Oi, galerinha Oi Eu tô aqui Silêncio, crianças Que coisa feia A Didi vem até aqui pra ver vocês brigarem Ai, professora, eu não diria que a gente tava brigando Eu só quis colocar as coisas nos seus devidos lugares Ah, querida Então devidos lugares pra você Você é você em primeiro e a gente em último, né? Ai, Alice Que coisa feia Eu diria que vocês estão em penúltimo Ah, obrigada Bom, é melhor eu ir embora Não Não Então vamos para...